Leva pra ver o WAP pra derrubar junto com a notícia. Já pegamos aí duas vendas. Duas vendas e uma compra aqui na Stop Curto. Alvo Longo já tem aluno com meta batida. Vai botando no bolso. Você tem que ir salvando. As minhas eu deixo no 0x0. As minhas eu deixo no 0x0. Você tem que pegar aqui e ir fazendo o trade stop. Ir fazendo o trade stop. Se quiser já bota no bolso, porque volta. Ah, eu quero surfar. Não tem surfar agora, irmão. A maré tá baixa. A maré tá baixa. Vem pro time, vem pro game. Todo dia é meta. Todo dia é meta. Olha lá, de novo, mais uma. Bota no bolso. Bota no bolso, porque volta. É day trade. Vem pra sala do Zoom sem delay. Cuidado com o delay do YouTube. Cuidado com o delay do YouTube. Faz um investimento na sala do Zoom e vem pro game. Vem pro time. Vale a pena. Todo dia meta. Todo dia game. Todo dia game. Mais uma. De novo. 200 pontos. Passando já dos 600 pontos aqui na Stop Curto. Alvo Longo vem pro time. Passou. É rápido demais. Eu acredito. Eu acredito em você. Vem pro time. Vem pro game. Meta batida. Já é meta batida aqui na Stop Curto. Alvo Longo. 9 e 6 da manhã. 9 e 6 da manhã. Bota no bolso que volta. Passou. É rápido. Vamos treinar. Quanto mais a gente treinar, mais lento vai ficar. Sala operacional. 99 reais. Indicadores completos. Indicadores completos. 599 reais e ainda ganham um mês de sala. Eles podem derrubar de novo daí.